É, muito bem, o Fabinho do Taubaté Futsal já foi, mas ele deixou essa camisa, bela camisa pra gente sortear, hein, cara? Vamos sortear, sem dúvida alguma, a camisa do Taubaté Futsal, que faz grande campanha no Metropolitano. Semana que vem vai estar pra vocês aí. Linda demais! A semana que vem a gente sorteia pra vocês essa camisa exclusiva, que não tem pra vender, mas você pode ter essa camisa pra sua coleção. Gente, seguinte, futebol, Campeonato Brasileiro da Série B, o Guaratinguetá enfrenta hoje o Esporte Recife, no Dario Rodrigues Leite, a partida é às 9h50 da noite, horário mais tarde, mais difícil pro torcedor acompanhar nesse frio ainda mais, não é? Mas será um jogo difícil pro Guará, que deve ganhar dentro de casa e fazer o dever de casa, né, cara? Tem que ganhar, né? Pega o Esporte, que também não está bem, as duas equipes estão com três pontos, o Esporte um pouquinho mais acima por causa do saldo de gols, o Esporte que é dirigido pelo Marcelo Martellotti, né, que tanto tempo ficou no Taubaté, que conhece bem a região. Agora, o Guará saiu pra dois jogos fora, perdeu os dois, tem que ganhar hoje. Hoje é jogo de recuperação pros dois times, mas, como o Guará joga em casa, claro que a responsabilidade maior cai em cima do time do técnico Carlos Otávio. E você falou do horário, realmente não é um horário agradável, terça-feira, 9h50, com a temperatura caindo, mas o torcedor do Guará precisa dar o apoio pro time. O Campeonato da Série B é um grande campeonato, o Guará tem que fazer uma campanha, primeiro de permanência na Série B, depois pensando um pouco mais na parte de cima da competição, e um tropeço hoje seria ruim. Então hoje é dia de recuperação, ganhar o jogo e buscar novos ares aí no campeonato. Agora a gente vai pro quarto jogo do Campeonato Brasileiro, é isso? Quarta rodada. E aí já dá pra, de repente, o Carlos Otávio saber quem é que ele vai utilizar, quem é que entra de titular, quem é que fica no banco, exatamente porque teve que dar uma ajeitada na casa, né? Ficou muita gente nova aí pra compor o elenco. E tem um detalhe, Ander, serão seis rodadas, daí o campeonato para um mês, por conta da Copa das Confederações, que a Band vai mostrar, inclusive, aí todo o campeonato. Aí todos os técnicos, obviamente, terão um tempo maior pra fazer ali um ajuste, um acerto. Então é bom terminar essa primeira fase do campeonato, essas primeiras seis rodadas, uma situação melhor. Boa sorte ao Guaratinguetá, boa sorte ao torcedor do Guaratinguetá, que vai comparecer hoje ao Dario Rodrigues Leite. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia aí do outro lado da telinha. Semana que vem, camisa do Taubaté Futsal, a gente vai sortear aqui nos prêmios da semana, tá bom? Que beleza, tchau, hein, gente. Abraço, juízo, gente, devagar.